Qual é a vantagem de saber abordar de forma profissional? A primeira coisa que você vai identificar quando você começar a trabalhar isso aqui de forma profissional, é o seguinte, eu não tenho mais travas, limites, nem de local, cidade, bairro, pessoa, etnia, não tem nada. Isso acaba quando você domina a técnica de abordagem, você entende que são seres humanos, e seres humanos tendem a agir de forma muito parecida, são seres emocionais, então se você sabe como falar com um ser humano de uma forma que chame a atenção dele ou dela, isso vai fazer o que? Aquela pessoa te dê atenção, e você entende que o mundo é extremamente abundante, você pode trabalhar em uma empresa, tem alguém vendendo uma marca A ou B ou C, e você conseguir inserir produtos do seu catálogo ali de uma boa, sem criar atrito, olha que interessante. Mas isso porque você domina a habilidade de abordagem. O reflexo de você ter uma boa abordagem é o seu volume de vendas começar a aumentar. Muitas vezes você fala, pô cara, como é que eu faço para crescer o meu volume de vendas? Como é que eu faço, Emerson, para eu conseguir vender mais produtos? E eu estou te falando uma chave aqui. Uma das coisas, das vantagens de você ser um bom profissional de vendas, e dominar a habilidade de abordar pessoas, é que isso vai ser gradativo. Se você começa a colocar energia nessa ação, você vai ter mais apresentação de produtos e números, mais apresentação de produtos, mais vendas. Você entende como essa vantagem é exatamente, ela vai exatamente de encontro com a sua maior dificuldade de fazer abordagens. Então, o fato de você, muitas das vezes, não estar trabalhando nisso, vai te manter no volume de vendas igual que você está. Não vai te tirar, não vai te fazer crescer. Porque uma empresa, para ela crescer, para aumentar o faturamento, ela precisa de mais clientes. E para conseguir mais clientes, eu preciso trazer esses clientes. E para nós, de venda direta, profissionais de venda direta, o que faz os clientes vir até nós é o processo ativo de abordagem. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente pode colocar aqui também, para vocês aqui, o como vocês podem entender esses três principais erros. Esses três principais erros. Eu te trago uma pergunta. Por que investir tempo? Investir tempo nisso, por que investir dinheiro, muitas vezes, em se capacitar, em treinar a habilidade para você evoluir as suas técnicas de abordagem, evoluir o seu, sabe? Essa parte do seu negócio. E às vezes você fala, pô, dinheiro quanto? Cara, às vezes uma coxinha que você vai ali, uma Coca-Cola, uma água, que você vai consumir, você já consegue executar a estratégia de abordagem. Às vezes eu estou te falando de comprar um chiclete na lanchonete ali, você já fez um investimento, um suquinho de dois reais, entendeu? Não estou falando de grana. Estou falando de você investir um alto dinheiro nesse momento. Estou te falando de você pensar com a cabeça de, cara, você precisa se capacitar, você precisa treinar isso. E às vezes você está travado aí, porque você acha que, sabe, ao invés de tomar um cafezinho na padaria para entrar em contato com a pessoa, você toma em casa. Nada de errado. Mas você perdeu a oportunidade de fazer um contato frio, de fazer um contato com uma pessoa nova, entendeu? Então é isso. Por que você deve investir em treinar? Por que isso faz a diferença no teu negócio? Por que você deve se capacitar? Porque se não, você começa a crer, ou seja, acreditar que a incapacidade está em você. Você começa a pensar que você não é capaz de fazer. Que só dá certo para os outros, mas para você não. Aí você começa a ver pessoas que falam, Nossa, eu era travado, e hoje eu consigo. Aí você fala, é, se ele consegue, eu também consigo. Mas aí você vai para o campo. Aí vai executar e não faz. Porque você, no fundo, você acredita que não dá. No fundo, você não tem essa confiança interna que você é capaz de fazer. E esse tipo de capacitação traz essa confiança. Porque o estudo do empreendedor, o estudo da vida real, é diferente do estudo da escola. Lá do ginásio, lá. Sabe? Primeira série, oitava série, primeiro ano, etc e tal. Por quê? Porque lá você pegava um conteúdo teórico e você fazia um teste teórico. Era no papel ali. A maioria dos testes eram na teoria ali. E, estando certo ou estando errado, ficava por aquilo mesmo. Na vida real, cara, você precisa pegar um conteúdo teoria, um conteúdo estratégico como esse aqui hoje, e você precisa ir lá para o campo e aplicar, cara. Precisa colocar em prática. Esse é o teu trabalho. Esse é o teu desafio aqui. Entende? Se você escuta uma aula, uma live, um conteúdo, e você não aplica imediatamente no seu negócio, você está perdendo de se capacitar. Você está evitando de crescer. Entendeu? Então, assim, sempre que possível, invista na sua capacitação e sempre que possível, já coloque em prática imediatamente. Isso vai fazer diferença para você. Tá bom? Para que você não alimente cada vez mais crenças limitantes de incapacidade. Ou seja, acreditar que você não pode fazer. Mesmo que tenha uma galera fazendo, você vai falar, para mim não dá porque eu moro em cidade pequena. Para mim é impossível porque eu sou mãe solteiro, ou pai solteiro. Para mim não dá porque eu tenho que cuidar dos meus pais. Para mim não dá porque eu trabalho no tradicional. Para mim não dá porque não sei o quê. E aí vem um fulano, um ciclano, com a mesma situação que você. E eu trago aqui os meus alunos que têm resultado, né? A galera que faz indiferente da situação externa. O cara vai lá, aplica, executa, faz lá 20 mil reais, 25 mil reais, 30 mil reais no mês. E eu mostro para vocês aqui, justamente para que você entenda, que o fato não é a situação atual, mas sim a mentalidade de aplicar aquilo que já dá certo. Aquela metodologia que está funcionando. a receita do bolo, tá bom?